Olá meus amores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Iral e eu vim trazer uma dica super top de moda feminina lá de Caruaru, tá? Eles trabalham online, tá pessoal? Então eles enviam correio, transportadora, aéreo e excursão, saindo de Caruaru, Toritama e também Santa Cruz, tá? Gente, é a Nica Bela, vou deixar aqui já o contato deles na descrição do vídeo, tá? O DDD 81 996790534, tá gente? Vou deixar também aqui embaixo na descrição o Instagram deles e também o grupo pra vocês entrar e ver as novidades da semana, tá bom pessoal? Gente, fica acompanhando aí, vou mostrar as fotos que eles têm, tá? Da mercadoria deles e também uns provadores já mostrando a roupa pra vocês, bem bonitinho, bem direitinho, tá bom pessoal? Espero que vocês gostem, acompanha aí, tá gente? Tem muita coisa linda. Oi, oi meus amores, vou iniciar um provador pra Nica Bela, uma loja nova aqui pra vocês, então já peço que vocês seguiam bastante. Tem muita peça linda esperando por vocês, então preparem os prints e já façam o pedido de vocês, tá? E fazem entrega tanto por correio como por excursão e aérea. Eu já tô aqui com o primeiro look, meninas, e olha que body mais lindo. Eu sei que vocês amam um body arrumado pra montar propostas mais casuais, esse aqui tá perfeito, gente. Ele é todo rendado aqui na parte do busto, ele é forrado. Já acompanha o bolo também, tá? Golinha alta aqui na parte de baixo, ele é liso, tá vendo? E gente, veste perfeitamente. Aqui na parte de baixo eu coloquei essa calça em bengalinha, na cor violeta, que eu sou apaixonada. Veste super bem porque tem muita lycra aqui na parte da cintura, ela já vem com esse elástico aqui daquela cinturada que a gente ama. E na parte da barra também, ela vem com elástico. Aqui também vem um lacinho, ó, pra vocês amarrarem. E veste super bem, gente. Olha, meus amores, esses modelinhos que eles têm com um bojo de body, gente. Cada um mais lindo que o outro. Sem contar a variedade que eles têm, tá, gente? Todos tamanho único, que veste até 1,42. Pessoal, esses aí são num valor de 14 reais apenas, tá, gente? Super lindo, né? Sem contar a variedade que eles têm de modelos. E tudo bem versátil, sabe, gente? Bem moderno, bem alta. Esses aí, gente, que são de renda, que tem a golinha alta, fica no valor de 15 reais, tá? Então, todos os bodies que são de renda, fica no valor de 15 reais apenas, tá, minha gente? Mas tem variedade de modelos pra vocês escolherem, tá? Tanto com suplex como na renda. Minha gente, olha agora esses modelinhos de vestido montaria e também conjunto. Pessoal, tem muita variedade, tá? Fica super arrumado, sem contar que fica... Veste super bem, tá? Eles também vestem até o 42, gente. Super lindo, né? Num valor de apenas 22 reais, tá bom, pessoal? Top demais, né? Vê a quantidade de modelo que ele tem, gente. Sem contar as cores e a tabela, que são divinas de cores, viu? Top demais, pessoal. Vocês podem pedir tudinho pelo WhatsApp, que eles vão enviar pra vocês os modelos, tá? O catálogo, tudo direitinho. Sem contar as formas de envio, que são maravilhosas, né, gente? Correio, excursão e transportador e aéreo. Gente, olha as calças, joguem. Num valor de 20 reais apenas, gente. Esse aí é no Bengalini, tá bom, pessoal? Top, gente. Muito linda. Também tem esses conjuntos também no Prussais, tá? Os shorts deles são em crepe, no valor apenas de 28 reais, minha gente. É isso mesmo. 28 reais apenas, tá? Sem contar também que tem vários modelos e estampa pra vocês escolherem, tá bom, gente? Gente, minha gente, olha a Nica Bela, tá um arraso, tá? Com essa coleção. Olha esses modelinhos também de vestido, que fica no valor de 30 reais no Prussais. E o conjunto na calça, que fica no valor de 35 reais, minha gente. Todos no Prussais e vestem até os 50, tá? Então, olha, tem muita opção boa. Olha esse body como é que vocês podem usar de várias maneiras. Um só body que você comprar, você pode usar ele. De tantas maneiras, pessoal, pode ser vários modelinhos pra vocês. Vê como fica lindo o modelo ensinando. Então, vocês também podem pegar esse modelinho na Nica Bela que eles têm, tá bom, minha gente? Lindo, né? Super indico pra vocês essa novidade aí da Nica Bela. Sem contar que eles trabalham com o Prussais e também com o tamanho único, tá, gente? Então, eles trabalham com conjunto, com vestido. Também trabalham com calça, com short, tá bom, minha gente? Tem short bengalini, por vai pelo valor de 13 reais apenas. Muito legal, gente. Não perde essa oportunidade. Faz o seu pedido com a Nica Bela, tá bom, minha gente? Então, é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal! Tchau!